Apaga a luz E deixa o tempo passar Baby, você não pede por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz quando é só eu e você Apaga a luz Apaga a luz E olha nos olhos de quem diz que te quer Diz que é minha mulher Me disse ontem que tá pronta pro que der e vier Apaga essa luz agora A chuva já cai lá fora Só cola o teu corpo no meu Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo Bem do jeitinho que a gente entende É o meu porto seguro Tô te querendo, eu juro Que é no escuro que você me acende Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você não pede por esperar Apaga a luz, não há nada a temer Apaga a luz 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 É chama que até sem oxigênio se arde Eu quero te falar tudo que eu mais quero Quero a vida do seu lado e começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais forte, baby Mais que feliz, eu te quero sincero, oh yeah Então fica comigo, baby Sabe, eu posso te amar pra sempre Se cada resposta pra cada pergunta que você faria um dia Sobre pertencer Olha só o meu plano agora Te levo pra ver o mundo lá fora Pera de ver, não embora, bora Ou até roubar um banco, bora Apaga a luz, deixa o tempo passar Baby, você não pede por esperar Apaga a luz, deixa o tempo passar Baby, você não pede por esperar Apaga a luz, deixa o tempo passar Baby, você não pede por esperar Apaga a luz, deixa o tempo passar Baby, você não pede por esperar